Um filme brasileiro sobre automobilismo e com imagens reais da Fórmula 1. O quê? É isso que você ouviu. É essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Will Bueno e este é o Botequim GP. O filme Os Campeões, dirigido por Carlos Coimbra, foi lançado em 1983 e tem o automobilismo como temática principal. Eu vou ler aqui a sinopse do filme do site Adoro Cinema. Vamos lá. Duas pessoas, um português elegante e um piloto de corrida carioca, se encontram a caminho do autódromo onde se realiza um grande prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Miguel, o primeiro, é um aristocrata de passagem pelo rio e Mário, o segundo, um eventual vendedor de enciclopédias. A eles se junta Jim, cujo sonho é tornar-se campeão automobilístico. Numa noitada, Miguel e Mário conhecem Cristina e Carla, belas garotas que pretendem conquistar. Miguel fica sabendo que Cristina é filha de Ricardo, proprietário da escuderia da qual é piloto. Um acidente com Jim provoca rompimento na amizade de Miguel e Mário. Aborrecido, Miguel quer desistir do campeonato carioca. No entanto, o amor de Cristina e a reconciliação com o amigo o levarão a mudar de ideia. O campeonato carioca é de Fórmula 1, mas na verdade era o campeonato da 1600. Bom, essa é a sinopse do filme. Então são dois pilotos estrelados por Tony Correia, um ator português, e Armando Bogos. São os dois pilotos protagonistas do filme. Tem mais um garotinho também que faz parte do filme como protagonista. E tem também um ator conhecido que é o José de Abreu, que é ali como um vilão do filme. Esse carro é meu. Ninguém tira ele de mim. Eu vou colocar aqui alguns destaques desse filme, algumas coisas que valem a pena vocês prestarem atenção. Eu vou deixar o link do filme aqui na descrição para vocês assistirem, quem quiser assistir, e depois comentem aqui o que vocês acharam. Bom, primeiro, o que é interessante é que as imagens, o começo do filme tem o GP do Brasil de 1980. Imagens reais dentro do circuito, dentro do autódromo. Tem participação de pilotos, como por exemplo o Alan Prost, o DJ Pironi, Emerson Fittipaldi, entre outros. Outra parte interessante também do filme é a festa dos pilotos, né? Que também, mais uma vez, conta com a participação de pilotos, né? O pessoal ali todo arrumadinho. Vem, dá uma conferida. Bom, como um bom filme brasileiro ali dos anos 80, que tem um toque cômico, também tem algumas frases de sabedoria aí para conquistar as mulheres. Entendimento, né? Misturando automobilismo e mulheres. Cara, o primeiro contato com mulher é como largada em corrida. A gente tem que chegar na curva 1 já bem colocado. Naquela época não tinha politicamente correto. Então, oferecer bebida alcoólica para crianças era tranquilo. É dia de festa, vai lá. Cuidado para não ficar borracho, né? Borracho? O que é isso? É, o cara está na piela. Bebo! Bom, e como eu falei, né? Era um filme que tinha ali uma veia cômica. E tinha algumas cenas de luta ali, digna de filmes de ação do Jackie Chan. Que foi? Vamos aí! Cadê um, amigo? Com licença. Desculpe, maldito. Sim? E tem outra cena que eu nem vou colocar aqui no vídeo. Eu vou deixar para vocês assistirem. Que é uma cena totalmente nonsense. Eu vou deixar como dica aqui. É uma cena que tem a ver ali com o carrinho de supermercado. Assistam! Assistam! E depois comentem aqui. Eu não vou nem colocar. Assistam! E também, outro destaque, são os efeitos especiais do filme. Tanto para retratar um acidente, mas principalmente para retratar um atropelamento. Se liga! Mário! Socorro! Seu povarde, seu sujo! Meu Deus, Mário! O pessoal da segurança já protegeu o socorro para Mário Queiroz. Esperamos que o acidente não tenha sido grave. Mas também, o filme tem imagens muito bacanas, dos autódromos de Interlagos, Brasília, Tarumã e Jacarepaguá, ali nos anos 80, com imagens de corridas de categorias que realmente existiram. Categorias da Fórmula 1600, que era o categoria de monopostos, e também da Divisão 3, que eram carros de turismo. Então tem cenas muito bacanas de corridas, tem cenas dos autódromos, ali de dentro das pistas, o autódromo antigo, o autódromo de Interlagos, o traçado antigo, o autódromo de Brasília, que está abandonado, o autódromo de Jacarepaguá, que nem existe mais. Enfim, vale a pena ver se você gosta de corrida, gosta de automobilismo. Vale a pena ver, é um filme claro, é uma ficção, é um filme que tem algumas coisas cômicas, é um filme brasileiro dos anos 80. Então assim, não dá para esperar a grande coisa, mas vale a pena ver, ali tem algumas cenas realmente interessantes, e principalmente a parte do começo, onde mostra os bastidores do Grande Prêmio do Brasil de 1980. Ah, e quase que eu ia me esquecendo, o filme também conta com a participação de Daniel Ricardo. Se liga só. Esse cara é ruim mesmo, hein? Nada. Ele ainda não está familiarizado com o carro, é só isso. Então é isso, pessoal. Então eu espero que vocês aí assistam o vídeo. Vou deixar o link do filme aqui, completo, no YouTube, para vocês assistirem. Então assistam o filme, e comentem aqui o que vocês acharam, e principalmente a cena do carrinho. A cena do carrinho. Ai meu Deus, assistam, assistam. Vocês vão gostar. E se vocês gostaram do filme, e deste vídeo também, deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente sempre traz aí, histórias de automobilismo, ou de Fórmula 1, para vocês. E se você gosta, e ainda mais, você vê algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador, clicando aqui em Seja Membro, que além de você nos ajudar, você também concorre todo mês, a uma camiseta exclusiva, da nossa loja do Botequim. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho